E em Minas Gerais, o desastre provocado pelas chuvas. Em apenas um dia, mas que dobrou o número de cidades em situação de emergência e outras cinco pessoas morreram. Nas últimas 24 horas, o número de cidades mineiras em situação de emergência saltou de 145 para 341, segundo o Boletim da Defesa Civil do Estado. Também cresceu o número de vítimas das chuvas de 19 para 24. 4 mil pessoas estão desabrigadas e mais de 24 mil desalojadas. Em Pará de Minas, por causa de risco de rompimento da barragem do Distrito do Carioca, todas as famílias que moram nas proximidades foram retiradas de casa. O local é monitorado pela Defesa Civil Estadual. Este vídeo mostra o transbordamento do dique Lisa da Mina Pau Branco, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma pessoa ficou ferida. O dique pertence à mineradora Valorrec e não houve rompimento. Os trabalhos no local foram suspensos por determinação judicial. Em Ponte Nova, na zona da mata, parte de um barranco cedeu e arrastou carros da garagem de um conjunto residencial. Ninguém se feriu. A cidade ainda registra pontos de alagamentos, mas o nível do rio Piranga começou a diminuir. Segundo o balanço da Polícia Militar Rodoviária, há 139 pontos de interdição nas rodovias estaduais e federais. Algumas represas têm sido abertas para dar vazão à água. Pedimos também para que as pessoas evitem pegar as estradas. Estamos com diversos pontos de interdições parciais ou até totais. Então não se arrisque.